Empreender é mais que montar um negócio, é gerar valor que transforma a vida das pessoas. Mas é possível mesmo formar uma inteligência empreendedora que construa projetos competitivos e até duradouros? Isso tanto no ambiente social como no ambiente empresarial é possível? Qual a importância da autoliderança para quem vai empreender, hein? Aqui no estúdio conversa sobre o assunto com dois especialistas, o gestor financeiro Lourival Souza, que é diretor da empresa Belo Nave, e o diretor de talentos Manuel França, do grupo Ultra Business. Prazer em tê-los aqui, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Adalberto. É possível mesmo, Lourival, desenvolver essa inteligência empreendedora? Sem dúvidas, né? Existem, obviamente, pessoas que têm um talento nato em detectar oportunidades, mas a inteligência pode ser treinada através do estudo dos exemplos, até porque as pessoas têm mais ideias do que imaginam. Basta apenas dizer para elas que essa ideia pode virar um negócio. Dá um exemplo para a gente disso que você falou, pessoas têm mais do que imaginam. Por exemplo, quase todo mundo, quando é mal atendido, pensa, eu faria diferente. Essa é uma ideia de negócio, e o atendimento faz toda a diferença. Agora, a importância da autoliderança, Manuel, nesse processo aí, quer dizer, empreendedor precisa também, quer dizer, empreender uma atividade importante, mas é preciso que algumas características você comece a desenvolver também, né? Pois é, quando a gente fala de liderança, geralmente a gente fala logo de liderança de equipes. E eu sempre digo que a autoliderança vem antes. Então, seja qual for a sua atividade, seja como empreendedor ou funcionário, estudante, você precisa se liderar, porque você tem os seus objetivos. Então, a autoliderança é fundamental para qualquer pessoa, na verdade. Quais são os princípios, a gente pode falar assim, dessa autoliderança? Então, para você se liderar, você tem que ter uma mentalidade para poder você gerar ações que vão gerar resultados. Então, você tem uma mentalidade já de sucesso, onde você vai, com essa mentalidade, gerar ações, que essas ações vão gerar resultados. Então, é uma cadeia de ações para que você alcance os objetivos. Olivaldo, para quem está pensando, assistindo a gente agora e pensando em empreender, o que é preciso, quais são os primeiros cuidados que tem que se ter, os principais pontos que essa pessoa precisa estar focada nesse momento, que antecede, inclusive, a formalização do negócio? Eu acho que ela precisa ter muito claro a ideia que ela tem do negócio. Como efetivamente eu vou gerar valor, que solução eu quero dar para essa pessoa. E, claro, matar as suas ilusões. Também não achar que é simplesmente ter uma ideia, colocar que o dinheiro vai vir. É entender que ele vai precisar se capacitar e que vai ter algumas pequenas frustrações, mas que, no final de contas, vale a pena. Essa compensa realmente empreender, não é? Mas, às vezes, o cidadão que vai entrar nessa atividade fica imaginando assim, bom, agora eu vou deixar de ser empregado, eu vou ter a minha empresa, o meu negócio, e aí eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, mas a gente sabe que não é bem assim, né, mano? É muito esforço, né? É necessário empreender e dedicar tempo ao negócio. Isso. Empreender vale a pena. Quando a gente vê o resultado, a gente vê que todo aquele caminho, que muitas vezes é difícil, cheio de desafios, mas que vale a pena por conta desse resultado. Então, não é que você vá trabalhar menos. Às vezes, no início, você vá trabalhar até mais do que se você fosse funcionário de alguém. Mas o resultado, lá na frente, vale a pena. Quando você olha para trás, você vê que vai ser um resultado diferente e melhor do que se você fosse só um funcionário. Não que ser funcionário seja ruim, mas para quem tem essa vontade de empreender, você consegue ter resultados diferentes. Então, esse caminho vale a pena. Luiz Val, e aí passa pelo relacionamento também com as pessoas que você vai... Hoje, você vai trabalhar em equipe. Isso é fundamental, né? Você precisa ter também o domínio dessa... Além da autoliderança, é claro que você vai ter essa liderança também sobre a equipe. Hoje, a gente fala sobre liderança, mas mudou muito nos últimos anos esse perfil do líder, né? É, o líder, ele precisa ter uma relação formal, obviamente, mas precisa ter uma relação informal. Ele não precisa ser só o chefe. Ele precisa liderar. Ele precisa ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que inspire. Porque só assim ele vai conseguir uma produtividade a mais. Ele não pode ser apenas, digamos, temido ou ser obedecido de maneira formal. Ele tem que conseguir, de fato, extrair o melhor de cada pessoa, entender exatamente como dar ordens. Porque muitas das vezes, um insucesso em alguma tarefa é porque o chefe não sabe dar ordens. Então, quando ele é líder, sabe exatamente o que cada pessoa faz melhor, ele pode dizer, Fulano, não faça isso, não dá para você. Mas isso aqui você faz bem e você pode fazer ainda melhor. Então, faça. E aí, nessa hora, o exemplo fala mais, às vezes, do que até algumas palavras, né? Foi o exemplo do líder. Sim. Então, o exemplo, como é que essa pessoa, ela age num ambiente de trabalho? As pessoas que estão ali, elas vão observar ela. Então, o exemplo, às vezes, é muito mais importante do que a fala. Então, se a pessoa faz e as outras percebem isso, ela já é considerada, muitas vezes, como um líder. E aqui, ela vai inspirar outras pessoas. Então, no ambiente de trabalho, é muito importante, sim, o exemplo. O Ivaldo, hoje já é possível falar que aqui no Estado a gente já tem uma preocupação maior dos empreendedores na capacitação, em cada vez investir mais nesse setor, tanto ele como líder da equipe, mas também dos seus colaboradores? Isso a gente já percebe até pela oferta de cursos aqui. Existe mais, cresceram um número de mestrados profissionais, escolas de negócios. Isso reflete, certamente, uma necessidade que as empresas têm. Não só pelos empreendimentos que antes já se instalaram aqui, que cobravam até uma qualidade maior na prestação de serviço, mas até porque a competitividade hoje existe também pela internet. Então, você tem serviços na internet, a internet criou uma grande praça, onde todo mundo precisa estar equalizado, no caso, por cima. Vocês estão ministrando, inclusive, um curso nessa área do empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco mais, Manuel, sobre o curso. Isso. Então, como a gente vê que o empreendedorismo é muito importante, a gente está querendo ajudar empreendedores, sejam empreendedores que já têm uma empresa ou que estão pensando em ter uma empresa. Então, a gente percebe que tem que ter várias características, que muitas vezes a pessoa fica perdida, não sabe exatamente o que fazer. Então, a gente vai ministrar um curso chamado Empreender o Sucesso a Seu Alcance, agora, no dia 24 de março, justamente para ajudar esses empreendedores a darem o start. Há um outro conferencista também que vai falar. Eu queria que você falasse sobre o tema e quem é a outra pessoa que participa com vocês nesse curso. É o Tiago Salomão. Ele vai falar da geração de valor, ou seja, da capacidade que você tem de transformar efetivamente aquela ideia em um negócio. Obrigado pela presença. Eu queria que você deixasse o contato aqui para as pessoas que querem mais informações. Isso. Então, você pode acessar www.belonave.com. Então, na parte de loja, você vai ver lá, tem o curso Empreender, e aí tem todas as informações, inscrições, para quem tiver interesse. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia.